Hoje nós vamos fazer essa torta de ricota com goiabada. Essa receita a gente vai fazer em três etapas, tá? A goiabada, que é a cobertura, a gente só vai colocar numa panela com um pouquinho de água e vai deixar ferver. Ela vai virar uma geleinha. Pode comprar pronto também, a gente já acha no mercado. Ah, a gente vai ter uma casquinha embaixo, que é o que segura tudo, na verdade. A gente vai começar colocando todos os ingredientes num bowl. O manteiga, o leite, o açúcar, o fermento, uma pitadinha de sal e a farinha que a gente vai colocar aos poucos depois. Só que a gente vai deixar a farinha reservada. Como a gente tem diferença de tamanho de ovo, eu compro de um tamanho, você de outro, vamos fazer assim, a gente bota a farinha no final até dar liga e soltar da mão. Às vezes usa um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Só pra gente não estragar a receita. Combinado? Para o recheio, nós vamos colocar todos os ingredientes no liquidificador. Vamos começar com o leite, os ovos, o açúcar, a baunilha, o sal pra dar uma levantada no sabor e a ricota trituradinha. Pensa numa comida de infância. Sabe aquele sabor que você lembra quando você era bem pequenininha e você comia e a mãe fazia no final de semana? É essa torta. Hummm... Tudo de bom. Agora faz e conta se gostou. Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma